Tá, vamos lá. Bruna Maia Sobreira. 25 do 12 de 2000. Oi, Márcia. Oi, meninas. Amo assistir vocês. Queria saber sobre meus estudos. Se eu vou conseguir concluir eles, porque tá tão difícil. Faço na parte da administração em uma imobiliária. Como? Que? Ela faz parte da administração de uma imobiliária. E ela quer saber... Ela estuda o quê? Ou então, se eu vou conseguir concluir eles, porque tá tão difícil. Com certeza ela conclui, ela é CDF. Pode, vai. Vai, vai firme. Nossa, tá dizendo que tá tão difícil. É sempre aquele charme de CDF, né? Não, o problema dela é que ela é cheia de encosto, que ela é médium, né? Você tem que fazer um curso de reiki, você tem que fechar o umbigo, faz o ritual azul, então você já acorda esgotada. Porque o problema não é que tá difícil, você que acorda esgotada por ser médium. Então, faça um ritual azul, fecha teu umbigo de manhã. Vocês viram aquela menina, a Luísa Brunet? Tava com o umbigo fechado, né? Então, assim... Yasmin, não? A Yasmin, né? A mãe dela que é a Luísa. Ô, Márcia, às vezes quando eu esqueço de tampar o umbigo e eu vou num lugar assim com muita energia, que eu já sinto que não vai ser bom, eu faço assim, ó, respiro fundo e imagino um zíper. Vou lá embaixo. Bárbaro. Até em cima. Bárbaro. Lógico que funciona. Maravilha, hein? Funciona? Porque você imagina forte, porque você é escorpião, você tem esse poder. Caralho. Nossa, eu comi tudo. Eu faço assim, eu respiro fundo e aí imagino um zíper fechando. Vou lá no pé, assim, aí puxo até e falo, tô fechada. E o que acontece quando a gente coloca o esparadrapo, às vezes no umbigo, e tipo, ele começa a soltar assim? Tá suando, né, filha? Não. Precisa tomar banho, né, amor? Não, eu não acho. Não, tipo, acontece isso. A gente já colocou band-aid, porque não tinha esparadrapo. Band-aid não dá, band-aid não dá. E começou a abrir, assim. Não, band-aid ele vai sair mesmo. Nossa, o rapaz tá com frio, nós estamos com calor. É porque o vento vai todo ali neles. Calma, Marcia, vai ter o ar-condicionado ali. Não, tudo bem. Próximo. A Marcia, ela só acaba comigo. Gente. Não, o neném olha pra mim. Você sabe que a Veleda já fabrica essa pomada que eu não tenho no meu site? Entra na internet e compra. Chama Oxalis. Eu não tenho. A minha fábrica, o Fábio ainda não fez. Acabou a minha. Eu vendi muito. Eu amo a Veleda. Tudo que você está com isso. Então, Oxalis Folia. Compra pomada, você não precisa mais usar a pasta de manhã. Tira pra dormir, pô. É porque é difícil tirar as coisas do lado. Não, pomada, galera. Pomada. Quem é que estava com cola até esses dias no umbigo? Não era eu. Cola? Poderia. Quem é? Não era eu, mas poderia. Tem lugar que eu... Mas pode. Olha que eu sou mestre de reiki, hein. Calma aí. Fala de novo. Tem lugar que eu não vou a Luísa... Oxalis Folia. Entra na internet e na Veleda, ela fabrica. Vocês compram. Criança. Eu, bebê, né? Você imagina levar um bebê no shopping? Um bebê que eu digo dois anos. Ainda é o coitadinho no carrinho que fica lá embaixo. As energias lá de baixo. Nossa. Todo mundo passando o pé. Essa criança volta esgotada. Não. Passa essa pomadinha, tá? Próximo. Cadê imagens? Vê se é essa aqui. Cadê, Geralda? Calma, vamos ver. Uai, não tô achando. Não tem. Não tem essa pomada. Tem. Eu vi hoje. Oxalis Folia. Pode pegar. Da Veleda. Não, a Veleda já vende. Pode ver que vende. Veleda? Veleda. Escreve isso na internet e na Veleda vai aparecer. Não, apareceu pra mim. Pra mim apareceu ainda hoje. Da Veleda? Que seja. Tava lá o pote. Manda manipular o que se ela esfolia. É bárbaro. É bárbaro. Luiz, anota aí que deve ir lá fora. Gente, vocês não sabem o que é isso. Comprou. Ô, Fábio, por que a minha não tá pronta? Nossa, tem que ter pra vender. Márcia, tá rica. Eu vendia mais de mil por mês, filha? O Fábio que parou. Nossa, a Márcia tá rica, né? Olha só, gente. Eu falei que não pode, né? Vi a Márcia dirigindo aqui, ó. Você viu mesmo? Eu vi pelo cabelo, pelo cabelo e pelo oclinhas. Eu falei, é a Márcia. Carrão, miga? O carro que eu tenho, eu nem sei o carro que eu tenho. Eu nem vi carro que era. É HB20, HB20. Tá bom. Você tem o que, filha? Não tenho nenhum. Compra. Vai. Comprei, eu comprei. Comprou um carrão. Então, comprou bem melhor que a... Be-ba-ba-ba-ba-ba. Quê? Tchau, tchau.